Olá a todos! Hoje trago-vos uma dúvida que surge muitas vezes nas nossas consultas. Como é que podemos alinhar os nossos dentes rapidamente? Alinhar os dentes é uma das etapas do tratamento ortodóntico. Este tipo de tratamento, o tratamento ortodóntico, não se baseia apenas no alinhamento dentário. Existem, obviamente, outros problemas que normalmente estão presentes e que também necessitam de ser resolvidos. Daí, por vezes, um tempo de ser mais extenso o tratamento. Nunca nos devemos esquecer que cada caso é um caso. O alimento dentário é um processo normalmente rápido. Isto porque quando os dentes têm espaço entre eles, o processo torna-se muito mais fácil. Por outro lado, quando temos falta de espaço, é necessário mover outros dentes para o inclinar ou, em último caso, extrair peças dentárias. Hoje em dia já existem várias técnicas de movimentação criadas exatamente para evitar as extrações, que têm consequências a longo prazo. Para que um dente se mova, é necessário que no osso ocorram mecanismos de remodelação. E o que é que isto quer dizer? A remodelação óssea é uma biologia que tem que ser respeitada. E desta forma, não se podem realizar forças excessivas para não se criarem reabsorções de raízes dos dentes, entre outros problemas. O tratamento pode ser feito com o aparelho fixo, convencional, com o autodigável ou removível, como é o caso do Invisalign. Cada aparelho tem as suas vantagens e desvantagens. Não está provado que há um melhor ou pior, mais eficaz do que outro. A sua aplicabilidade vai variar com o caso e com a experiência do profissional. Claro que a decisão entre efetuar um tratamento complexo ou um alinhamento vai depender muito do plano de tratamento. Por exemplo, quando temos uma oclusão estável, tudo ok, e os dentes estão apenas um pouco desalinhados, podemos querer colocar facetas. E neste caso, fazemos primeiramente um alinhamento, que é mais do que suficiente, para conseguimos aplicar as facetas com o mínimo desgaste. Um sorriso bonito não só aumenta a autoconfiança, como também a qualidade de vida. E muitos casos de desalinhamento dentário podem ser corrigidos apenas com o aparelho ortodóntico. Para mais dúvidas, pode consultar o nosso site em clínica Hugo Madeira. Obrigada e até à próxima! Obrigada e até à próxima!